Reflexão para a Vida Reflexão para a Vida Por favor, nessa câmera, muito obrigado. Nós estamos numa segunda-feira, dia 28 de outubro, em Teresina, no estado do Piauí. Estamos vivendo uma espécie de meio feriado, né? É o dia do servidor público, a quem rendemos as homenagens, servidor público municipal, estadual e federal. O próprio nome diz, é servidor, é o ato de servir, é aquele que é remunerado através de recursos que são arrecadados pelos impostos, impostos pagos pelos cidadãos e que são revertidos em pagamentos de salários para pessoas que prestam serviço. O que nós queremos nesse momento é, antes de fazer a reflexão para a vida, é chamar para uma reflexão específica para quem é servidor público. Se apropriar do nome servir, né? Da palavra servir. O que nós vemos aqui e ali, nós constatamos infelizmente aqui e ali, é uma minoria, mas a gente tem que ressaltar, é um comportamento que destoa do ato de servir. É o servidor público que muitas vezes não compreende a sua importância, o seu sacerdócio, a sua significância e muitas vezes trata o seu patrão, que é o povo, de uma forma hostil, grosseira, mal educada, indiferente. E que também esse dia sirva para uma reflexão. Será que eu sou um servidor público ao pé da letra? Será que eu, de certa forma, como homem, como mulher, como servidor ou servidora, estou no cumprimento fiel do meu papel? Estou diante daquilo que é o ato de servir efetivamente? Então nós queremos parabenizar, queremos enaltecer o servidor público, mas chamá-los todos a uma reflexão. Da compreensão de que o cidadão e a cidadã é o verdadeiro patrão. Não é o governador, não é o secretário, não é o presidente, não é o desembargador. Todos estes são servidores da população. É claro que devem respeito e ordem a uma hierarquia pré-estabelecida, mas compreender que aquele cidadão, seja ele qual for, simples ou mais sofisticado, é o verdadeiro patrão. E é a ele que deve se voltar ao servidor, com toda atenção, carinho e dedicação, usar o conhecimento que obteve e o privilégio de poder ter aquele emprego para poder servir a população. Combinado então? Também hoje, por força de um acordo, é o dia do comerciário. Nós parabenizamos a todos os comerciários, agradecemos a audiência neste feriado a todos eles, que claro, vão poder estar em casa e oportunamente, quem sabe, até pela primeira vez nos assistir. Já que eles têm, os comerciários, uma atividade, uma rotina muito intensa. Então os nossos parabéns e vamos fazer um programa hoje voltado também especialmente para esta temática, já que estamos diante de um feriado com uma quantidade maior de pessoas em casa nos acompanhando. Vamos à reflexão. E servir é um privilégio, né? A pergunta é, é um privilégio? É uma honra? Você vê assim? Se a sua resposta for negativa, eu quero levar você a refletir sobre o assunto. Todo cristão deveria se conscientizar da importância de servir ao próximo. De como é gratificante quando você, de alguma maneira, pode ajudar alguém. Servir é estar à disposição. É poder auxiliar, cuidar, ser prestativo. O maior exemplo foi dado por Jesus. Ele, mesmo sendo rei, ensinou e personificou a humildade do servir. Quando lemos a sua palavra, notamos que Jesus não serviu a si mesmo, mas veio para servir ao outro. Por isso está escrito, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Está lá em Mateus 20, 28. Existem pessoas que sentem dificuldade para servir. Quando alguém lhes pergunta, ei, você pode ajudar? Elas desconversam, inventam alguma desculpa ou então saem ali de fininho. Claro que alguns, por um motivo ou outro, realmente não podem ajudar. Porém, muitos querem somente ser servidos e nunca servir. Servir é uma decisão pessoal. É uma entrega. É ser humilde para reconhecer que alguém precisa de sua ajuda. É olhar ao redor e perceber que existe alguém chorando, necessitando de cuidados. A palavra diz que Jesus esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte. E morte de cruz. Que verdade maravilhosa, não é? Jesus abriu mão da sua divindade para servir. Você precisa aceitar os ensinamentos de Deus para a sua vida. Mas não somente aceitá-los. É imprescindível que você os ponha em prática. O desejo de nosso Pai é que sigamos o seu exemplo. Uma das passagens mais lindas e comoventes da Bíblia e que revela o ato de servir está em João. Quando Jesus, em uma ação de humildade, lava os pés de seus discípulos. A Bíblia sempre é um referencial para buscarmos um episódio, um momento, uma situação em que revele humildade e o ato de servir. Busquemos, pois, nela, na vida, no dia a dia e façamos do dia de hoje uma reflexão muito mais importante. Se você é servidor público ou se você é um servidor, seja ele da atividade privada. Mas que se o seu ato e a sua, o seu sacerdócio é servir, que você faça isso com maestria. É com o coração aberto. Está no ar o Alerta Geral. Boa tarde, boa tarde, chegou Dona e Trindade. Boa tarde, avante sua cidade. Boa tarde, a hora da notícia e da verdade. Boa tarde, alô Dona e Trindade. Olho na tela, olho na band. Olho na tela, olho na band. Olho na tela, olho na band. Qualidade sem igual a popular em alto ação. Fique com a gente nesse bala, fique aqui nesse canal. Está no ar o seu programa. É o Alerta Geral. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, segunda-feira, 28 de outubro. Dia do servidor público e aí, por isso, a nossa reflexão hoje foi voltada para o ato de servir, a importância de servir. E o que é que nós estamos fazendo aqui? Servindo a você, com o nosso ofício, com o nosso trabalho, com a nossa paixão, o nosso amor, o nosso sacerdócio, que é fazer comunicação. Comunicação para a verdade e a vida, mesmo que seja comunicar e informar sobre coisas que nos entristecem, que nos deixam angustiados em princípio. O Alerta Geral tem a missão de noticiar, mas de cobrar responsabilidade. De chamar a reflexão, de chamar a você da atenção para a sua vida, o seu comportamento, diante dos fatos que, infelizmente, permeiam a nossa vida, o nosso cotidiano. Nesta segunda-feira, eu quero cumprimentar você que me acompanha pela primeira vez. Eu tenho certeza absoluta que tem muita gente assim, que pelo trabalho, pelo ofício do dia a dia, aproveitando o periado, foi lá no 12.1 e me encontrou. Que maravilha! Vamos juntos com o Alerta Geral até as 2 da tarde e logo em seguida, colado com o Alerta Geral. Eu continuo com você na Tribuna Piauí até as 3 da tarde. Combinado? Vamos juntos? Vamos lá então. Olha o Alerta Geral no ar. Atenção! Mais um crime passional. Agora em regeneração. Um homem mata o namorado da sua ex-mulher. Deus do céu! Alô, Felipe! Tony Trindade em regeneração, um crime passional. Um homem mata o atual companheiro da ex-mulher com uma facada nas nádegas. Ele não aceitava, Tony, o final do relacionamento. A vítima tentou lutar pela própria vida, mas não conseguiu. Os detalhes daqui a pouco no Alerta Geral. Olho na tela, olho na bande. Fatos que se sucedem, fatos que se repetem, ciúme, inconformismo com a separação, sentimento de propriedade, essa mulher é minha, se não é minha, não vai ser de ninguém. Isso tem que acabar. Não dá pra admitir isso. É um direito dela não querer. É um direito dela cessar uma relação que a deixa infeliz. Mas, infelizmente, para alguns infelizes, a prática é essa do crime. Daqui a pouco, os detalhes aqui no Alerta Geral. E olha que outra tragédia e dupla tragédia. Pai e filho morrem envenenados após consumir uma cachaça. Aqui no Piauí, na cidade de Cocal. Você vai entender tudo no Alerta Geral, mas para, em princípio, você começar a entender. Olha o Renato. Tony, você vai ver daqui a pouco. Pai e filho. Uma grande tragédia em Cocal. Ambos consumiram uma garrafa de cachaça como essa e morreram em poucos minutos envenenados. De olho na tela. De olho no Alerta Geral da Band. Só pra adiantar você, os dois não estavam bebendo juntos, não. Não estavam numa farra, pai e filho, não. O pai estava bebendo, sim. E quando morreu, o filho chegou, tomando conhecimento da morte do pai. Daqui a pouco, você vai ter os detalhes da reportagem do Renato Montanha. Você não pode perder. É aqui no Alerta Geral. E olha, uma travesti foi presa em flagrante pelos policiais do DENARC. Por que ela foi presa? Qual a motivação da prisão? Você vai saber no Alerta Geral. Alô, Felipe! Vai falar daqui a pouco todos os detalhes com o Felipe Reis. Daqui a pouquinho, nesta reportagem, uma travesti presa em flagrante. Todos os detalhes com ele. E ele vem em viva voz daqui a pouco. Eu garanto pra você. Vamos começar o Alerta Geral. Gente, em Weiras, a primeira capital, a nossa primeira capital, um detento que cometeu um homicídio em 2009, atenção, há 10 anos atrás, foi para uma audiência de custódia. E lá na audiência de custódia, ele conseguiu tirar as algemas e fugir. Isso mesmo. Dois policiais civis que faziam a escolta tentaram impedir a fuga, mas não conseguiram. Dá pra entender. Santo Deus. Felipe Reis, cadê você? A fuga aconteceu no fórum Desembargador Cândido Martins. Perceba que o preso Gilson Martins dos Santos é acompanhado por dois policiais civis. O preso também está ao lado da esposa e pede para beber água. Ele estava participando de uma audiência de custódia. A mulher o acompanha. Discretamente, Gilson consegue tirar as algemas e corre. Um dos policiais também corre. O preso tenta se esconder atrás de um carro e pega uma pedra. Gilson ameaça o policial civil. O agente saca a arma e ameaça a atirar. O outro policial chega, mas não consegue evitar a fuga. Depois, aparece na imagem um policial militar que também dá cobertura. Conversamos com o presidente do Simpoljuspe, Sindicato dos Agentes Penitenciários, que falou sobre a fuga do detento. O preso foi para uma audiência de custódia, saindo da delegacia direto para o fórum criminal da região de Oeiras. Ele tinha sido ouvido, estava aguardando o pronunciamento da juíza, da região. Enquanto, nesse intervalo, ele ficou ali tentando de toda forma descontrair os policiais. E nesse meio caminho, ele veio a lograr êxito na fuga quando saiu do fórum criminal de Oeiras. A algema não é uma ferramenta de 100% de segurança, apesar de estar sendo escoltado por dois policiais. E o preso, de alguma forma, lá, ele retirou o pulso através da parte que compete à algema. A companheira dele, claro, teve participação, sabia, não houve nenhum impedimento dela, na verdade, ela colaborou, não chamou a atenção do preso e não dos policiais também, para que evitasse esse ocorrido. E ela, por sua vez, deverá ser ouvida, sim, porque colaborou aí nitidamente na fuga do detento. Cleiton Holanda também avaliou a postura dos dois policiais civis. Todo preso quer fugir. É claro que quando o que estava realmente próximo do detento, ele correu para tentar evitar até mesmo a fuga do sujeito, já em fuga, né, para tentar que ele conseguisse lograr êxito. O outro, se você perceber, ele sai para uma outra área para ver se o sujeito vai até o encontro dele, um cerco, na verdade. E isso terminou não acontecendo e o preso veio aí a fugir. Você vê também que o preso se arma de uma pedra, quando se esconde numa barreira por trás de um carro. Mas o policial deveria ter sido, sim, executado disparos de advertência, o preso não obedecendo. É claro que existe, você não vai atirar para matar, mas para imobilizar, poderia sim ter disparado na região dele, na região da cintura para baixo, que são as pernas, para tentar conter o sujeito em movimento. O município de Oeiras fica localizado a 313 quilômetros da capital Terezina. O Gilson resolveu se apresentar espontaneamente à polícia civil daquela cidade. Ele disse que quer voltar para a cadeia e aguardar a determinação da justiça. A melhor atitude dele foi ter se entregado realmente para que ele pague pelo crime que cometeu e não ficar em fuga e todo o tempo sobressaltado na questão de achar que a polícia está toda hora ao encalço dele. Que, na verdade, estaria sim, porque ali foi uma fuga que tomou repercussões no estado do Piauí. E, claro, o preso tomou a atitude certa. Ele não será penalizado em nada em seu processo criminal e nem mesmo no cumprimento da sua pena. Uma vez que até todo ser humano tem a intenção de viver em liberdade, tem a intenção de fugir. Mas também todos têm que viver com urbanidade. E o preso, claro, é entregue ao sistema judiciário, ao sistema penitenciário, para cumprir sua pena e, claro, cumprir integralmente, que não fuja também. E é isso que a gente espera e é isso que o sistema prisional vai fazer, que é o que a sociedade cobra. Tem dois pontos que precisam ser abordados aí, objetivamente. Primeiro, é o grau de segurança que se deve estabelecer para o restante da sociedade quando você conduz um preso para uma audiência de custódia ou um traslado de um presídio para outro ou que ele vá para qualquer outra audiência. Porque este aí fugiu e voltou. E teve o peso na consciência, teve a consciência de que não valeria a pena ser um fugitivo, mas muitos outros não só conseguem, como naquele momento podem praticar um outro crime, agredir e matar alguém, fugir e nunca mais voltar. Então é preciso que haja aí uma, eu diria, uma reciclagem, um chamamento à atenção dos agentes penitenciários para saber onde foi a falha, efetivamente, onde ocorreu a falha pontual. Até para não levantar suspeitas de que tenha havido qualquer conluio, de que tenha havido qualquer facilitação para o bandido, ou para o acusado, neste caso, perdão, neste caso específico para um acusado, que teve uma luz no cérebro, na mente, para voltar e se apresentar. Porque se não se volta e não se apresenta, é novamente fugitivo. Em sendo recapturado, a pena praticamente dobra, passará por sanções muito maiores, e ele teve, portanto, uma luz de voltar e se reapresentar. Porque, realmente, minha gente, o que é que deve significar uma liberdade como essa? Uma liberdade mentirosa. Você está livre, mas você é um fugitivo. Você não está preso, mas você é um procurado. Você está livre, mas você está condenado e tem um mandado de captura para você. O que adianta? É melhor até se apresentar logo e cumprir e pagar o que deve. Essa que é a verdade. A DEPRI, a Delegacia de Prevenção e Proteção a Entorpecentes, prendeu um homem em batalha. Estamos viajando pelo Piauí. A Aronaldo Lustosa Machado, o vulgo Baé, né? Ele também foi preso aqui em Teresina, o Marinaldo Costa. Atenção, com vários entorpecentes. Com 65 pedras de crack e R$ 758,00 em dinheiro. Um lá em batalha, outro preso aqui. Ações da DEPRI. Vamos acompanhar no Alerta Geral. Reportagem? Atenção, a reportagem na tela. Atenção, atenção. Se não tiver, me avisa, porque nós vamos lá. Me prepara, então. Tá ok? A reportagem, se não tiver, me avisa. Vamos ao Paraíba. Nós temos o Paraíba já já. Minha gente, essa semana no Paraíba são as cabeceiras de cama. Às vezes a cama é maravilhosa, não é? Às vezes a cama é um espetáculo. Mas aí bate na parede. Não, tem que ter uma cabeceira para dar aquele status à cama. Para ela ficar bonita, imponente. Aliás, ali é um lugar onde você passa grande parte do seu dia. Numa cama. Grande parte do seu dia, observa. Você passa deitado. Maior parte desse tempo dormindo. Uma outra parte você chega, se aconchega na cama. Olha, o que não é uma cabeceira bonita, charmosa, hein? Sabe onde é que você vai encontrar? Sabe onde é que você vai encontrar? É no Paraíba, na Semana das Cabeceiras. Olha só. Para uma casa sempre arrumadinha. Cabeceira Vila Rica com Criado Mudo. Mais colchão Box Onix Cancun. A partir de R$ 56,90 por mês. Cabeceira Lopas com nichos. Mais colchão Box Onix Miami de Mola. A partir de R$ 76,90 por mês. Cabeceira Demobile com Criado Mudo. Mais conjunto Onix Sibéria de Mola. A partir de R$ 158,50 por mês. Gente, conte com o Paraíba. Você vê que o Paraíba está fazendo um combo, na verdade. Se você estiver com a cama também já meio que deteriorada, faz logo o pacote, leva logo aí a cabeceira e leva logo um colchão Onix junto para fazer aquela festa, ter o seu lugar mais sagrado, colocado com muito carinho. Faz esse investimento. É muito importante para você, para o seu horário de descanso, o seu aconchego, o seu ninho, o seu e da sua família. E o Paraíba sempre pensa nisso. Por isso, conte com o Paraíba. Pai e Filho. Atenção, Piauí. Anotem aí. Não percam essa reportagem. A reportagem de Renato Montanha narra um fato que a gente considera muito, mas muito fora de todos os padrões, inclusive padrões de morte, de crime, de tragédia. É algo inimaginável. Pai e Filho morrem envenenados após consumir a mesma garrafa de cachaça na cidade de Cocal. A polícia está investigando quem os envenenou. Mas o detalhe de como isso aconteceu, já que ambos não estavam bebendo juntos, foi um após o outro. Foi o filho desesperado com a morte do pai e resolveu dar um gole naquela bebida. Imaginou que o pai tinha sofrido um infarto e não, na verdade, tinha sido envenenado. Foi lá e deu um gole na mesma bebida que matou o pai. Consequentemente, também veio a óbito. Os detalhes agora, com Renato Montanha, aqui no Alerta Geral. Era por volta das duas e meia da madrugada de sábado, quando um vizinho percebeu que a casa de Domingos Araújo, de 62 anos, estava com a porta da frente aberta e com as lâmpadas acesas. Ao checar o que poderia estar acontecendo, o homem se deparou com o idoso caído, sem vida e com uma garrafa de cachaça ao lado. Moradores informaram o ocorrido à família e ao SAMU, que constataram o óbito. Eram cinco e meia da manhã, quando dois dos filhos do seu Domingos prestavam depoimento à polícia militar. De repente, receberam a ligação de familiares que relatavam que seu outro irmão, Johnny, acabava de vir a óbito, pois consumiu a mesma garrafa de cachaça que seu pai havia consumido. Foi quando todos entenderam que seu Domingos não havia falecido de um infarto natural. A garrafa de cachaça estava envenenada. A garrafa de cachaça estava com o pescoço, ela saiu os pulos, correndo. Digo, chega, me acorde, que ele está morrendo. E a cachaça do pai dele está envenenada, que ele bebeu aquele resquecimento, que ele vai morrer. Aí eu pensei que era brincadeira. Aí eu disse, agora o negócio é certo. E essa irmã dele grudou ele, mas ela não aguenta o peso, e ela foi cair. Aí eu cheguei, grudei ele, e disse, solta, minha filha, solta que eu estou me contando. Ela disse, corre atrás de leite. E eu fiquei, ele disse, me acorde. Eu disse, meu filho, não posso me acudir, que eu estou só. Mas eu ando atrás do leite para você ir. E aí ele, pronto, aí ela não falou mais. Ela não falou mais. Quando a menina chegou com o leite, eu disse, minha filha, ele já está morrendo, já está acabando de morrer. Não vai nem me ver isso. Eu disse, mas bota a mão aqui na boca dele. Ela botar, aí ele disse, ele já começou a derramar sangue. Agonizando, não sei, não, aí eu pegando as alteras, as alteras, até que afagou. Acabou de morrer. A polícia militar isolou a área até a chegada das equipes do IML e da perícia criminal, que após realizarem os trabalhos de praxe, removeram o corpo para o posto avançado do Instituto Médico Legal de Parnaíba. Os peritos recolheram dois frascos plásticos, um deles com a bebida, e colheram uma amostra de um pó branco que estava espalhado ao lado de uma geladeira para análise. Foi encaminhado para Terezina os órgãos dos dois para fazer a necrópsia, como fígado, estômago e fios de cabelo. De forma preliminar, os policiais têm como principais hipóteses de investigação a de morte acidental provocada pelo senhor Domingos, que possivelmente colocou bebida alcoólica em um frasco contaminado com veneno e advenenamento intencional, feito por eventuais desafetos do idoso. Familiares descartaram a possibilidade de suicídio, afirmando que o homem era uma pessoa que vivia de forma intensa e que sempre prezava pela vida. Olha, daqui a pouco o Renato Montanha vai estar aqui para falar sobre um outro assunto, um outro assunto polêmico. A gente aproveita e fala um pouco mais sobre essa reportagem. Mas é algo que nos causa espanto, né? Pai e filho. Nós já vimos coisas até fora do Brasil nesse sentido, mas aqui próximo da gente, bem aqui em Cocal, do nosso lado, e de uma forma, eu diria, impensável. O pai toma uma bebida. Quem colocou o veneno lá? Por qual motivação? E quem colocou, naturalmente, queria matar somente o pai? Jamais eu tenho, eu posso aqui arriscar dizer, a intenção de matar os dois. Acontece que o filho chegou e desesperado, acudindo ao pai, e vendo que o pai já tinha ido, resolveu dar um gole naquela cachaça. Naturalmente, que ele deve ter o hábito de beber, bebida alcoólica. E olha o que aconteceu, tragédia dupla na mesma família. Daqui a pouco, os detalhes ainda mais com o Renato Montanha, que vem falar sobre um outro caso muito polêmico aqui dentro do Alerta Geral. E agora é o Agavizão. O nosso Agavizão. Mata registrada de atendimento humanizado e muito amor pelos pacientes. Doutor Tiago Castro, agora resolveu construir o maior e melhor centro oftalmológico do Nordeste. Um grande presente para dar mais conforto e tecnologia aos seus pacientes. Vamos acompanhar esse processo, para e passo, porque a inauguração está prevista para 2020. Cadê o VT? Vem aí o novo Agavizão. Então ele vai ser hoje, dentro do padrão, não de Brasil, dentro do padrão mundial, um hospital onde o paciente vai ter toda a tecnologia disponível no mundo, uma cirurgia bem realizada. É tudo o que eu desejo para aquele paciente. Tenho a agradecer a primeira vez, depois do Dr. Tiago. Agavizão, o hospital de olhos do Dr. Tiago Castro. O major do corpo de bombeiros e dois amigos foram vítimas de saídinha de banco quando saíam de uma agência bancária. Três criminosos roubaram sete mil reais. Os detalhes, com Felipe Reis. Segundo a polícia militar, os três assaltantes já sabiam que as vítimas iriam sacar o dinheiro. O major do corpo de bombeiros chegou acompanhado de mais duas pessoas aqui nesta agência bancária localizada na avenida Barão de Gurgueia, na zona sul da capital Terezina. O comerciante entrou, sacou sete mil reais. Quando saíram, foram surpreendidos por três assaltantes. Um deles escorregou e atirou sem querer na panturrilha do militar. Os três assaltantes chegaram em um carro e no mesmo veículo fugiram. O major J. Moura foi levado para o HUT, hospital de urgência de Terezina, onde foi atendido e liberado. No corpo de bombeiros, procuramos saber mais sobre o assalto. Mas ninguém foi autorizado a falar em detalhes sobre o assunto. Serviço que não pode nos atender no momento. Isso, exatamente. Só quem pode é a Majonade, né? Isso, a Majonade que sabe da informação. A corporação lamenta nesse momento o que aconteceu? Sim, deu um cidadão de bem, entendeu? E a gente lamenta, sim. Muito bem. Olha, daqui a pouco nós vamos... Até para a gente quebrar um pouco o gelo, né? Porque são tantas notícias e eu tenho dito que normalmente às segundas-feiras é carregado, né? Por quê? Porque tem um acumulado, um triste acumulado dos finais de semana. Tem gente que parece que enlouquece quando chega o final de semana, né? Tem gente que pira quando chega o final de semana. É como se aqueles fossem os dois últimos dias das suas vidas. Agem como tal. E termina que às vezes é. Pela atitude, justamente pelo comportamento, pela forma irresponsável, negligente, né? Que essas pessoas agem. E o que acontece com isso? Nós temos um acumulado de informações trágicas, né? De muita notícia de morte, de prisão, né? De coisa que desagrada. Infelizmente, o Alerta Geral tem que mostrar isso, faz parte da linha editorial e nós vamos ter aqui às segundas-feiras sempre com um dia em que a gente vai ter que pedir sempre de chegar na segunda-feira e olhar para o final de semana e ver uma diminuição. Mas o que tem acontecido é exatamente o contrário. Se a gente for nos distritos, vai ter o retrato disso. Se a gente for no HUT, vai ter o retrato claro disso, dos acidentes, das pessoas que estão lá, todas elas mutiladas, muitas delas em estado gravíssimo, colocadas em UTIs e muitas delas já sem qualquer chance de vida. Infelizmente. Vai fazer o quê? Olha, na Leão Madeiras você encontra tudo para o seu projeto com os melhores produtos, né? E as melhores marcas. Hoje é feriado, né? A Leão Madeiras está com as suas portas nesse momento fechadas. Os servidores, os colaboradores da Leão Madeiras estão num descanso merecido. mas amanhã você não perca a oportunidade bem cedinho. Corre para a Leão, porque a Leão tem. Olha só. Pensou em ferragens para móveis? Na Leão tem. Projetos especiais merecem qualidade, garantia, segurança e durabilidade com as melhores marcas do mercado. Temos portas de madeira lisa e frisada para ambientes internos, painel de pinos e eucalipto, produtos ecológicos e de alta resistência, material para construção a seco, produtos com a garantia Knauf, como placas de gesso, ferragens e acessórios, além de placas cimentícias e muito mais. Leão Madeiras, para realizar o seu projeto, consulte sempre um marcineiro ou um profissional do ramo. Olha, Leão Madeiras, 3214-6464, na Leão tem. Hoje é feriado, feriado para os comerciários, é feriado para o servidor público, estadual, federal, municipal, mas nós estamos aqui firmes e fortes levando as mensagens que se não for hoje, mas amanhã cedo, você vai, claro, no caso da Leão, você vai lá para comprar tudo o que você precisa para reformar o seu escritório, a sua casa, dá uma mexida aí na estrutura, final do ano está chegando, minha gente, final do ano chegando. Agora, olha só, é uma cena que se repete todos os anos. Lá atrás, quando tudo isso começou para a nossa tristeza, tinha gente que achava bonito. Ó, tinha gente que olhava e dizia, olha que beleza que ficou, aí depois chegou o nível de consciência, graças a Deus, né, de informação, né, de que isso significa exatamente o oposto. Isso aqui são imagens, minha gente, do rio Potir. Águapés, isso aqui são plantas aquáticas flutuantes, cobrem praticamente todo esse trecho do rio, do rio Potir. Aí se você me pergunta, mas por quê? Qual é a indicação disso? Isso indica que o local está altamente poluído. Se você subir, o rio Potir, pegar lá em cima, lá nas nascentes, você vai encontrar, felizmente ainda, uma outra imagem. Porque lá o nível de poluição é menor. Mas aqui, isso aqui é o retrato claro de poluição e de um nível de poluição muito alto. Por quê? Porque aí estão as chamadas bocas de jacarés. Nós temos uma cidade que ainda está longe de ser um exemplo na questão do esgotamento sanitário, na questão do saneamento básico. E essas imagens captadas que estão por aí, espalhadas pelas redes sociais, captadas por telespectadores, elas demonstram claramente o nível de gravidade disso aqui. E é preciso que as autoridades tomem providências, que haja uma cobrança em quem é responsável por isso. Porque claramente isso aqui é um sinal de morte. E não é mais uma morte lenta, é uma morte rápida. nós podemos daqui a alguns anos olhar para este rio Potim e não vermos mais a sua beleza. Porque isso aqui vai matando o rio. Daqui a pouco, você pode esperar, eles vão desenvolver um trabalho de recolhimento dos aguapés. Vão colocar lanchas, canoas, profissionais aí, eles vão arrancar os aguapés. Mas isso é um paliativo, é somente um paliativo. Porque na verdade o que provoca o aguapé é a poluição, que serve como um adubo, é isso mesmo, um adubo aquático. Vão ali os dejetos humanos, a sujeira que é desembocada e que deságua nessas bocas de jacarés do rio Potim e elas servem como um adubo e as plantas nascem, plantas aquáticas sobre as águas dos rios. Neste caso específico, é o nosso tietezinho. Aí é o nosso tietezinho, né? Que alegria! Isso aqui podia ser hoje uma área de turismo, né? Apropriada para banho, para, inclusive, passeios aquáticos, poderia ser tudo isso. Aliás, Alberto Silva sonhou com isso. Sonhou com essa nossa Veneza, né? Com aquela visão que ele tinha de ver aqui, isso aqui iluminado, essas margens todas iluminadas, a população podendo, aos domingos, desfrutar de uma forma bem barata, de passeios, né? De conhecer a floresta petrificada, de conhecer o encontro dos rios, navegar um pouco ali pelo Parnaíba e voltar. Nada disso é possível, porque o rio Potim está morrendo e os ecologistas, os ambientalistas que levantam vozes são chamados de idiotas, né? Que é uma frescura, que isso não leva a nada, né? Na verdade, eles não conseguem fazer as suas vozes ecoarem. As autoridades, responsáveis por isso aqui, de uma forma mais direta, passam sobre as pontes olhando para o outro lado. Agora, do jeito que olhar, vai ver água a pé. Quero ver como é que eles aguentam esse barulho, entendeu? E vai ficar só nisso, Tony? É, uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Se houver punição, se houvesse punição, isso aqui não aconteceria. E outra coisa, com todo respeito, esses dejetos saem dessas residências que ficam aí, dos apartamentos que ficam aí, dos apartamentos de luxo. Eles não são culpados, porque, na verdade, o esgotamento sanitário não chegou ainda a esses locais. E aí, o que acontece? Eles foram construídos originariamente, esses edifícios, desembocando os dejetos dentro do Rio Potê. Não é lindo de ver, não é? Dá uma olhada, vai lá ver os aguapés, é lindo, parece um campo de futebol. Não quer jogar uma partidinha, não? Vai dar, uma hora vai dar, uma hora isso vai cair em cabeça de gente. Pode acreditar. E olha, olha só o que aconteceu, minha gente. A organização do Miss Mato Grosso 2019, anunciou no final de semana, a retirada do título de Miss Campo Novo, Campo Novo do Parancis, da modelo Bruna Figueiredo. Sabe por quê? A decisão foi tomada devido a um polêmico vídeo em que ela, a Miss, ironiza um entregador de comida, delivery, por trabalhar de bicicleta. O vídeo viralizou e a modelo foi bastante criticada nas redes sociais. Essa gente não se exempla. Nós vimos aquele MC Gui fazer aquilo, agora essa aqui, e posta em rede social, achando que é uma coisa linda, engraçada. mostra aí. Eu não acredito, hein? Tá ruim pra mim, tá ruim pra você. Tá ruim até pro Uber Eats, meu amigo. Olha isso daqui. Ai, gente. Ai, gente, não é desvelhecendo o trabalho do menino, né? Mas é aí que você vê o porquê que a sua comida chega atrasada. A pessoa nem está de bicicleta, tá na marcha lenta, cara, não tá assim. Subi a ladeira. Ai, meu Deus do céu. Absurdo. Olha, achando que tá apostando, falta do que fazer, não tem conteúdo pra mostrar na rede social, aí vai e se apropria de uma imagem de um trabalhador brasileiro. Você sabia que muitas vezes de bicicleta você pode chegar mais rápido no local do que indo de motocicleta, por exemplo? Porque não é um veículo motorizado, você pode se aproveitar de acostamentos e de ciclovias e pode chegar até mais rapidamente do que a motocicleta. Além do que, é uma gozação totalmente desnecessária, né? Quer dizer, é uma falta de sensibilidade. Se ele está de bicicleta, certamente é porque ele não tem uma motocicleta. Certamente é porque ele ainda não conseguiu comprar uma motocicleta. E é trabalhando que ele vai conseguir. Não é recebendo essa chacota, não. Perdeu o título, né? Bem pregado. É o mínimo que ela podia conseguir, que ela podia era perder o título. E agora, onde chegar, vai ter que se explicar. Todo mundo olhando para ela, aquele olhar de cobrança. Tem que ser assim mesmo. Dois bandidos foram presos em Jardim São Paulo, bairro do Recife. depois faziam uma live no Facebook, comemorando o assalto. A cena foi toda gravada pelos próprios bandidos e indo para onde? Nas redes sociais. O fato ocorreu anteontem, sábado, na BR-101, no local que fica na zona oeste da capital de Pernambuco. As imagens, atenção, mostram a dupla festejando após roubar um carro. agora, surpreendidos pela abordagem policial. No entanto, os dois imediatamente levantaram as mãos sem reação, pedindo calma. Que bom, não é? A polícia chegou, documentou tudo também, virou live. Olha só, bota na tela do Alerta Geral para servir de exemplo para malandragem. Briga, mochalha, filho. Ele quando chegou, vai ver. De um, filho. Não, 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 não. Que coisa linda, não é? Uma live, né? Isso aí não era gravado e postado depois, não era ao vivo. Eles estavam comemorando o roubo e a polícia chegou e pegou. Aí a live ficou completinha, deliciosa. Olha aí as imagens depois. Imagens externas aí. Estavam de carrão de luxo, né? Estavam lá num Logan, curtindo, roubando. Tá aí, ó. Estão no chão. As imagens aí, ó. algemados e a polícia agindo. Eu gosto de ver isso aí. Aí me dá uma alegria porque é mostrando que o crime não compensa. E aquele bandido que age e que depois que age, tripudia da sua vítima, ele nunca espera que vai acontecer isso com ele. Mas uma hora vai acontecer. Uma hora a polícia vai prendê-los, vai levá-los para a cadeia, vão ser julgados, condenados e vão servir de exemplo para aqueles que estão pensando em fazer da vida isso aqui. É uma alegria tão rápida, tão momentânea e tão falsa que eu fico me perguntando como é que alguém tem prazer, né? Em primeiro suprimir de alguém e depois saber quem é um bandido, que é um marginal, que está suprimindo o patrimônio de outro que trabalhou. Que geração é essa, hein? Essas imagens que a gente vê aqui desses jovens, elas revelam muito bem as imagens que nós vemos todos os dias aqui no Alerta Geral que nós mostramos aqui lá no Brasil, gente com o Datena. Eles parecem ser irmãos gêmeos. O jeito de vestir, o jeito de falar, as tatuagens, o jeito de andar, né? Os trajes revelam muito bem. É bem verdade que não quer dizer que todo mundo que se vista assim seja bandido. Eu até digo até, vou aqui dar uma sugestão. Se você não é, não se vista assim. Se você não é, procure mudar a sua forma de vestir porque você pode sim ser confundido, pode ser abordado pela polícia. Ela tem naturalmente um referencial e ela vai em cima do referencial. Se você dá aqueles cortes de cabelos esquisitos, aqueles cortes nas sobrancelhas, aquelas tatuagens com frases bem semelhantes às que os bandidos usam, você vai ser confundido com um bandido mesmo que você não seja. E até que você prove que não é, imagina você aí numa quebrada, como vocês dizem, à noite e a polícia abordando. Você está frito, meu filho. Olha a Mercury, Mercury Motos, minha gente, o mês de outubro está acabando. Hoje, hoje não dá, mas amanhã não dá. Então você aproveita hoje, anota aí na sua agenda para você adquirir a sua moto Honda zero quilômetro com a Mercury que é sinônimo de Honda no Piauí. E claro, nesse mês de outubro com as ofertas do Feirão Honda zero quilômetro, moto à vista, financiada, emplacada, isso mesmo, à vista ou financiada, mas sempre emplacada e vai por conta da promoção. Você quer conferir comigo as ofertas? Então vem comigo conferir as ofertas da Mercury Motos para este mês de outubro que está acabando. A POP 110 só R$ 6.999 é o carro-chefe, hein? E a FAN 160 só R$ 11.099 e a FAN Start só R$ 9.806 e a Titan quanto custa? Custa R$ 12.214 E a XRE 190 só R$ 15.599 A XRE 300 A DV acelera É só R$ 21.199 Que moto, hein? Que máquina, hein? E olha a BI 125 Que chave Só R$ 11.455 Tem a BI 110i Só R$ 9.199 E deixa eu voltar e mostrar o nosso carro-chefe que é a POP A POP só R$ 6.999 Qualquer uma dessas, minha gente, à vista ou financiada Mas com certeza você recebe em placada por conta da Mercury Vai lá então Tem Mercury na Miguel Rosa com Gil Martins na Maranhão na Coelho Rodrigues em Altos E já já novas filiais da Mercury Um abraço ao Dete ao Atila A todos os colaboradores Os detalhes você vai acompanhar tentava sair de dentro do carro pois sentia um cheiro de cloro que ela estava fazendo desmaiar E o motorista E o motorista Raimundo Filho segundo ela não parava a nenhum momento o carro e nem abria a porta para que ela descesse Ela conseguiu fugir e entrar em uma drogaria pedindo ajuda No dia posterior Raimundo Filho negou o fato e se colocou à disposição da Polícia Civil entregando o carro à perícia criminal Agora na sexta-feira da última semana a Polícia Civil entregou a ele o laudo que comprova não existia nenhum entorpecente dentro do carro Eu estou aqui com o laudo que mostra que não tinha nada de anormal no meu carro Está aqui a perícia está aqui foi feita foi tudo comprovado e só tinha água e óleo de freio no meu carro Eu fiquei muito prejudicado passei oito dias sem trabalhar e eu estou desempregado a minha única fonte de renda era essa Aí agora que eu comecei a voltar a trabalhar mas eu queria que esclarecesse logo isso Ela não veio a prestar queixa na polícia mas ela colocou na internet que a internet hoje em dia tem uma força muito grande e prejudicou bastante a minha imagem É horrível a pessoa ter servido o país como eu servi sete anos sempre trabalhei direitinho e agora no momento me vê injustiçado como estou hoje ser colocado como um bandido Ser colocado como um bandido para a sociedade até para quem não me conhecia aí fica é muito chato é horrível realmente é um sentimento que eu não desejo para ninguém O doutor Luiz Santos advogado de Raimundo Filho irá processar a Nanda e a amiga que viralizou as informações falsas Essas condutas violadoras estão previstas e tipificadas no código penal devendo o responsável responder nesta esfera mas também na esfera cível e é importante ressaltar que a polícia civil já está procedendo as investigações para tentar identificar a moça inclusive já foi enviado ofício a Uber para que a Uber possa fornecer essas informações para que ela possa vir a público e esclarecer essa notícia que ela publicou nas redes sociais é importante que ela venha a público que ela se retrate e que ela seja responsabilizada atualmente tanto quem compartilha como quem ajuda a propagar essas informações faltas pode ser responsabilizada tanto civilmente como penalmente por essas condutas violadoras da honra e a imagem das pessoas você acaba com a vida de uma pessoa da noite para o dia o trabalho de uma pessoa diante da sociedade totalmente quer dizer destruída a pessoa tem que estar se explicando diariamente porque é avassalador o efeito de uma calúnia como essa dentro da rede social e aí depois para você fazer o caminho de explicar as pessoas comprovar que você não é culpado daquilo o Renato Montanha está aqui no estúdio vem conversar com a gente sobre isso boa tarde Renato boa tarde a você que está em casa bom Renato eu quero falar com você inicialmente sobre isso daqui a pouco vamos falar sobre aquele outro caso lá de Cocal mas neste caso específico o que nós vimos nós vimos uma denúncia contra um motorista de aplicativo a moça disse que tinha sido dopada é ela alega que tinha cloroformio dentro do carro que estava próxima a desmaiar e pedia a todo momento que o Raimundo que é o motorista de aplicativo parasse o carro para que ela pudesse descer segundo ela no relato dos prints do WhatsApp ela haveria corrido para dentro da drogaria e solicitado ajuda a versão do Raimundo é totalmente diferente desde o início ele negou todo o fato e procurou a polícia civil detalhe Tony certo ela não prestou queixa contra ele ou seja ela não fez uma falsa comunicação o que aconteceu ela está praticando injúria contra ele quando ela coloca nas redes sociais ela só colocou nas redes sociais mas foi o suficiente para estragar com a vida dele e está aqui Tony pois não o delegado do 12º distrito Canabrava solicitou a perícia e foi dada a perícia 23 dias depois coloca na câmera geral a imagem e o Ezequiel vem aqui com o documento enquanto o Renato fala por favor vamos aproveitar para parabenizar a polícia civil que foi rápida em fazer esse trabalho são documentos diferentes aqui isso aqui a solicitação do 12º distrito delegado Canabrava e aqui o resultado da perícia Tony onde comprova que não havia nenhum entorpecente dentro do carro agora o advogado está processando ela tanto civil como criminalmente foi solicitado os dados dela junto ao aplicativo porque só aparece o nome do contato e ela evadiu do local nós sabemos que o nome dela é Ananda e a polícia civil investiga que ela possa estar foragida em Esperantina quer dizer ela tem que sofrer as sanções com certeza pelo crime que ela cometeu e a amiga dela também que foi a principal motivadora de toda a viralização das redes sociais vai responder também aqui isso mais uma vez sirva de exemplo você tem responsabilidade quando você faz uma denúncia até mesmo uma crítica que seja tem gente que se especializa em usar a rede social para criticar critica um evento critica um restaurante critica uma lanchonete e muitas vezes crítica improcedente às vezes dura crítica que afeta aquele estabelecimento aquele investimento aquele empreendimento às vezes fere de morte né nesse caso aqui um policial do exército quer dizer que tem família correto correto que tem uma postura decente a gente vê pela forma como ele fala como ele está indignado e angustiado não é Renato? e tem um detalhe Vitor aqui eu vou dar um conselho para você que é motorista de aplicativo a gente sabe que aqui em Teresina são mais de 8 mil motoristas de aplicativo certo instale uma câmera dentro do seu carro e deixe ela ligada o tempo todo todo o tempo é para a sua segurança e para a segurança das pessoas que estão dentro do carro é um investimento você vai ter que fazer um gasto aí mas é um investimento que na verdade é para a sua proteção e também para a proteção do seu passageiro se ele é uma pessoa de bem ele vai adorar isso aí infelizmente a gente está vivendo tempos difíceis Tony e você precisa se proteger é verdade bom me fala um pouco sobre esse caso lá de Cocal pai e filho envenenados como é que se deu mesmo isso tem algum detalhe que você não contou na reportagem ainda Renato? que precise acrescentar tem um fato muito importante para passar para a população e um alerta na verdade existe um pesticida que é chamado popularmente como mata tudo e o detalhe Tony qualquer pessoa pode comprar só no estado do Piauí de agosto de 2018 para cá oito pessoas morreram utilizando deste pesticida imaginando ser álcool o que acontece? onde é que isso vende Renato? só para a gente ter uma informação porque se vende de uma forma deliberada é preciso haver nesse momento uma denúncia fiscalização os comércios de agrotóxicos no interior vendem informalmente esse projeto até em pequenos comércios você compra este tipo de pesticida em princípio como um pesticida e olha a imagem que está na tela Tony essa é o modelo de garrafa que é uma garrafa de cachaça que é consumida que é conhecida como corote corote ou a pitulinha perfeito o que aconteceu lá nesse caso de Cocal o pai viu essa garrafa de cachaça da mesma forma o pesticida tem a mesma cor e essa é a principal linha de investigação da polícia Deus do céu como é que aconteceu mesmo o pai estava bebendo o pai foi encontrado pelos vizinhos isso duas e meia da madrugada o pai foi encontrado ao chão até então as pessoas imaginavam que ele tinha tido um infarto o copinho do lado o corote ali é muito normal no interior a pessoa está tomando aquele corote para poder dormir enfim quando dois filhos chegaram foram prestar o depoimento à polícia militar e o terceiro filho ao chegar e ver toda a situação tomou um gole da cachaça e Tony eu confesso para você qualquer pessoa em uma forte emoção como essa faria o medo até com uma válvula de escape com toda certeza vê ali uma bebida do lado essa que era a bebida que o papai estava tomando Deus do céu e aí morreu em 15 minutos no braço do tio bom nós vamos acompanhar todo o processo para saber como isso se deu os órgãos foram encaminhados para o IML aqui de Teresina para saber qual é a droga que estava dentro da bebida e como ela chegou na bebida Renato qual é a droga e como é que ela chegou naquela bebida se foi um crime premeditado ou se foi um acidente e de que forma isso se deu porque é estranho demais agora Tony eu acho que é muito importante a gente frisar esse alerta olha se você vê uma bebida como essa e também olha só pesquisando a gente encontrou relatos de bebidas caseiras tenha muito cuidado não faça isso você não sabe o que está dentro desse vasilhame não tome fica Renato só para concluir a pessoa ele aparenta ser álcool é isso? é como está ali na imagem no fundo aqui na TV você está vendo aí o pesticida ele tem essa mesma coloração neutra e é vendido em uma garrafinha igual a essa? o que acontece é que as pessoas compram e para guardar porque não utilizam inteiro acabam guardando em garrafas pets o que pode ter ocorrido como fatos anteriores já ocorreram as outras seis mortes que eu estou falando de agosto do ano passado para cá foram dessa forma as pessoas colocavam o pesticida dentro de garrafa pet e outra pessoa consumia achando ser saindo lá lançando mão da garrafinha achando que estava lançando mão de uma bebida alcoólica e estava pegando um veneno e tem um detalhe muito forte Tony toda a família fala com convicção ele não teria praticado suicídio tá certo Renato eu peço a você que a gente acompanhe esse fato e mais uma vez a gente aqui ratificar de que é preciso ter muita responsabilidade com tudo aquilo que você publica em rede social muita responsabilidade não vamos ficar achando que é terra sem lei que você é inimputável por colocar lá qualquer coisa não é é crime e em ser um crime vai pagar pelo crime cometido três meses a três anos de reclusão obrigado Renato olha ainda hoje quero falar sobre o guardião do consumidor aqui nós estamos veiculando na grade da nossa Band Piauí uma chamada que com o objetivo qual é o objetivo dela chamar a sua atenção para o fato que você vai ter agora uma proteção e a proteção aqui na Band a proteção aqui no Alerta Geral que é o guardião do consumidor daqui a pouco eu falo sobre isso tá bom especializada em vender e produzir o melhor da moda as lojas Noroeste completam 25 anos destacando-se pela qualidade e grande variedade de seus produtos lojas completas gente sempre atualizadas com o melhor da moda masculina e feminina calçados relógios perfumes importados celulares e muito mais é um mix de produtos em até 10 vezes com o seu cartão Noroeste tem mais durante o aniversário Noroeste de 25 anos você ainda concorre ao sorteio de mais de 140 mil reais em prêmios incluindo três motos e um carro zero quilômetro me dá o VT as melhores tendências calçados Minha gente a gente está falando de rede social e falando sobre um lado sério da rede social que é quando alguém faz uma denúncia uma crítica improcedente ou quando alguém calunia ou injuria alguém mas a rede social hoje também existe uma expressão muito forte hoje que é viralizar que vem naturalmente da expressão vírus que é a proliferação de algo e sem nem a gente compreender muitas vezes um vídeo postado despretensiosamente ganha uma dimensão inimaginável ganha o mundo aquela pessoa que faz não tem a menor ideia de que aquilo vai ganhar aquela proporção quem às vezes publica que não é a mesma pessoa também não tem a menor ideia o certo é que cai no gosto popular cai no prazer da população não somente de curtir proliferar compartilhar mas de fazer versões como é o caso de um hit é um hit é um sucesso é um case que está percorrendo o Brasil inteiro e que nasceu aqui no interior do Maranhão em Balsas em Balsas é o Caneta Azul você já ouviu falar na Caneta Azul minha gente essa música fica no ouvido da gente pra ela desgrudar desse Caneta Azul Azul Caneta é um negócio sério e é porque no final de semana eu praticamente não tive tempo de ver que graças a Deus eu estava no meu retiro de casais com a minha leda mas o tempinho que estava uma folga que eu ia lá pra olhar no Whatsapp lá estava a Caneta Azul várias versões da tal Caneta Azul então eu quero aqui quem ainda não conhece a Caneta Azul cadê a tal da Caneta Azul meu Deus do céu né Caneta Azul Azul Caneta Azul coloca em tela cheia mas eu quero o vídeo original onde ele qual é o nome dele Manuel Gomes é o Manuel Gomes é Renato Manuel Gomes de Balsas Balsas é a terra da minha nora da minha nora Fernanda rapaz olha e Balsas é uma cidade importante estratégica do Maranhão e está dando até rendendo até artistas de renome como Manuel Gomes olha o vídeo original o vídeo que deu origem a tudo uma letra magnífica de uma profundidade enorme a importância da Caneta Azul em nossas vidas minha gente por favor olha só ele pedindo quem encontre a Caneta Azul dele vamos acompanhar olha aí por isso essa música família Nazaré e a família Pinto Caneta Azul azul caneta caneta azul tá marcada com minhas letras caneta azul azul caneta caneta azul tá marcada com minhas letras todo dia eu viajo pra o colégio com uma caneta azul e uma caneta amarela eu perdi minha caneta e eu peço por favor quem encontrou vem pegar ela caneta azul azul caneta caneta azul tá marcada com minhas letras professor a letra é realmente brilhante você imagina um momento de inspiração de alguém poder escrever uma letra dessa porque caneta azul azul caneta você imagina a riqueza desse trocadilho tá marcada com minha letra entendeu por favor quem encontrar minha caneta né bom aí tem as versões isso ganhou o mundo gente versão rap versão swingueira versão samba tudo e tem esse ó aí tem assim alguém aí avisa pro manuel gomes que a caneta azul dele bota em tela cheia foi encontrada né e que ele já pode parar de cantar coloca em tela grande aí olha aí achar a caneta azul do manuel gomes pra ele parar de cantar olha as versões coloca no a outras versões aí do azul caneta caneta azul as brincadeiras olha aí olha a banda tocando olha aí olha aí coloca no ar o que que tem mais gente vamos colocando na sequência coloca uma outra aí aí tem a versão já com a batida eletrônica e usando naturalmente a voz original do manuel gomes olha aí olha gente que até o neymar tava ouvindo lá em paris lá o caneta azul né dirigindo já postou na rede social né dirigindo e ouvindo o azul caneta olha aí os vídeos pegando aquelas imagens de filmes épicos né aí lá vem a moça olha aí ouvindo ó isso no futebol também vai já dar já vai render já com certeza aquelas olha aí a caneta dele alguém achou e vai quebrar a caneta azul não acredito do manuel gomes vamos quebrar a caneta do manuel rapaz não faça isso pelo amor deus mas tem um hit novo dele cadê não vai tocar hoje não já tem uma música nova dele eu separei lá eu separei mas olha aí a música nova do manuel gomes será que essa vai estourar também nem sempre você consegue fazer com que o sucesso seja igual ao outro né vai querer assim também não manuel gomes mas tem música nova olha aí ó coloca aí coloca na tela meus parabéns olha isso aí é diferente é o parabéns meu parabéns entendeu é um neologismo do manuel gomes sucesso absoluto eita Brasil não é minha gente nós vamos ao intervalo comercial nós voltamos já com as últimas do alerta geral e em seguida a tribuna piauí me aguarde até já o o o a o o E aí E aí E Tony Boa tarde, aqui é o Evan que está falando do povoado São Geraldo Sobre essa moça aí que debochou do rapaz do delivery de bicicleta ou ela nunca teve necessidade ou ela plenamente sem noção e aproveitando aqui falando logo o caso do MC esse MC que debochou da mocinha aí que estava usando peruca é outro sem noção também então essas duas coisas aí Boa tarde, Tony esse caso aí do rapaz do aplicativo o advogado ele está plenamente e aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado. E ao ir acerta o passo e vem com a gente, está na Band. Não, melhor é pra ficar contente. Aqui não tem baixo astral, está no Alerta Geral. Tony, estamos juntos, agora é Alerta Geral. Meu canal agora é Band. Te segura a concorrência que agora só é Band. Olho na tela, olho na Band. Tony, estamos juntos, agora é Alerta Geral. Alerta Geral, Tony Trindade. Aqui não tem pra ninguém, agora é só Band. Tony Trindade. Isso aí, acerta a hora com a gente, duas da tarde, três minutos. Nesta segunda-feira, 28 de outubro, estamos ao vivo com o Alerta Geral pela Band. Já já tem a Tribuna Piauí, comigo, com Lucas Pereira, Elizabeth Sá, com Napoleão de Castro, Tracy Oliveira, Ronaí Ferreira e todo o time de jornalismo da Band. E uma travesti foi presa em flagrante pelos policiais do DENARC, é o departamento de narcóticos. Ágata estava vendendo crack na casa de uma outra travesti, conhecida como Tieta. Já está condenada a seis anos de reclusão. Quem esteve no DENARC para mostrar tudo foi o repórter Felipe Reis. Acompanha comigo. Arnaldo César da Costa, a travestir Ágata, foi presa pelo DENARC, departamento de narcóticos, acusada de tráfico de drogas. A polícia civil de Timon prendeu a Ágata no bairro Cidade Nova 2, aqui na cidade de Timon, no Maranhão. Ela foi flagrada com 60 pedras de crack. Minha, a droga é minha, tudo mesmo. Tudo mesmo, nada de pé com ninguém, tudo é meu, meu, meu. Quantos processos tu já tem? Ah, é puxar pra tu ver, é puxar pra tu ver. Foi presa em Teresina? Não sei, vai lá, puxar que tu sabe. Como é teu nome completo? Patrícia. Como é teu nome? Ágata. Ágata. Todos os dias ela se dirige até o centro de Teresina, fica lá vendendo a droga, quando acaba ela retorna a Timon para pegar mais entorpecentes. Ela já foi presa três vezes em Teresina por tráfico de drogas e encontrava-se respondendo em liberdade. Então, na sexta-feira, nós fizemos uma campanha esperando essa movimentação dela, que nós já conhecíamos, a dinâmica de ir e voltar pra Teresina, de Timon à Teresina. E quando ela retornou a Timon para pegar mais entorpecentes, nós abordamos e encontramos com ela essa quantidade de pedras de craque. Então, agora em Timon, ela está presa no Jorgeira, respondendo pelo crime de tráfico. E, como eu disse, em Teresina, responde a mais três tráficos de drogas. As pedras de craque foram apreendidas e levadas para a delegacia pelos agentes do DENARC. Ágata foi presa na mesma casa da travesti Talita Tineira da Silva Marques, vulgo Tieta, de 30 anos. De acordo com a polícia, a casa da travesti Tieta, que já está presa, funciona como boca de fumo. Ela já responde por tráfico em Teresina e em Timon. Em Timon, ela encontra-se presa no presídio de Jorgeira. Nós demos cumprimento de mandato de prisão dela por tráfico de drogas. Ela é conhecida como dama do tráfico. Então, ela tem esse pessoal que trabalha pra ela. Dentre elas, a Ágata, que agora foi presa. Então, durante esse período que a Tieta encontra-se no presídio, ela continuava movimentando a droga. E a Ágata, que permanece aqui fora, que ficava vendendo a droga pra ela. E a polícia agindo, atuando. E olha que tem uma delas aí já condenada a seis anos de reclusão. Pelo amor de Deus. Então, a polícia tem, inclusive, hoje, cinco mil mandados de prisão pra colocar em prática. Nós temos praticamente seis mil já detentos no Piauí. Se a polícia consegue dar cabo a essa quantidade, nós vamos dobrar praticamente a quantidade de presos. Já temos uma superlotação, né? Não se sabe o que se vai fazer. Com tanta gente, por surpresa, gente já condenada e gente aguardando o julgamento. Mas o certo é que tem que se dar cabo a isso, sim, pra que não sirva como estímulo à impunidade pra quem pratique esse tipo de crime. Olha, eu quero falar com você sobre o Guardião do Consumidor. Aqui na Band, como uma proposta jornalística e editorial da emissora como um todo, e não somente do Alerta Geral, nós estamos colocando já no ar, a partir desse mês de novembro que vai iniciar, o Guardião do Consumidor. O Guardião do Consumidor é uma inovação na televisão piauiense, mas já é um modelo de sucesso na televisão nacional, que é, minha gente, quando uma emissora de televisão se predispõe, com a liberdade que tem editorial, a colocar uma equipe para atender a demanda do consumidor. Quando você comprar e não receber, quando você receber, mas vir com defeito, quando você sofrer um golpe, quando você se sentir lesado ou lesada em qualquer situação, você vai contar com o Guardião do Consumidor aqui da Band. Tudo baseado no Código de Defesa do Consumidor. Não é nenhum enfrentamento a quem empreende, não é nenhum tipo de tentativa de denegrir, de defenestrar quem quer que seja, quem tem o seu negócio, mas de resolver problemas, de encontrar soluções pacíficas, na maioria das vezes nós esperamos, para que o consumidor tenha o seu direito garantido. Vem aí o Guardião do Consumidor e nesse mesmo número que você liga para reclamar, denunciar, criticar aqui, você vai ligar para trazer o seu caso. Caso procedente, sempre com informações sérias, para que a gente possa lhe ajudar a resolver o seu problema. A gente sabe que todo dia tem disso. Olha aí o Guardião do Consumidor. Atenção! Vem aí o Guardião do Consumidor, do Alerta Geral. Você comprou e não recebeu? Recebeu? Estava com defeito e não deram solução? Lhe cobraram indevidamente? Contratou e não estão honrando? Lhe aplicaram um golpe? O Guardião do Consumidor vai resolver o seu problema. Mande um WhatsApp agora, 981420012. Nos conte seu caso e conte com a gente. Memorize esse número no seu celular, tenha ele sempre com você, como sendo ali um talismã. Guarde com você o 981420012, Guardião do Consumidor, do Alerta Geral, com o Tony, com a Band, e você vai ter aí realmente uma proteção na hora em que você precisar. Tá bom então? Nós estamos chegando ao final do Alerta Geral. Já já tem a tribuna Piauí, lá no estúdio já estão Elisabeth Saí e Lucas Pereira. Nossa equipe já está a posto. Já já vamos entrevistar o superintendente SDU Sul, Paulo Lopes, sobre as obras que a prefeitura está realizando na zona sul da capital Terezina. Obras importantes que vão mudar significativamente. Já estão mudando toda a dinâmica, principalmente do trânsito, da mobilidade urbana na capital. Até já, minha gente, na tribuna. Tchau, tchau. 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 E aí